Olá a todos, dando sequência na utilização do osciloscópio Hantec, hoje nesse vídeo nós vamos mostrar duas coisas. A primeira delas é o armazenamento em pendrive, através da interface USB do dispositivo. E a segunda coisa que a gente vai mostrar nesse vídeo é a recalibração automática do osciloscópio. Bom, para a gente fazer a medição do sinal, a gente vai utilizar esse dispositivo eletrônico aqui que a gente comercializa e desenvolveu. Ele é uma placa de controle que é o que faz um ESC de alta potência, para motores descer escovado. Ele é ligado a um receptor de rádio, como vocês podem ver aqui, e a ponta de prova está ligada na saída do dispositivo de controle. Então, nós vamos colocar o pendrive no osciloscópio, na porta dele. Quando a gente colocar, pessoal, aparece um sinalzinho do drive aqui, não sei se está dando para ver legal aí no vídeo. Uma vez inserido o pendrive, a gente vai ligar nosso rádio. O rádio está ligado. Olha só, quando eu fizer o controle, aqui nós vamos ter a forma de onda variando ali no osciloscópio, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Eu estou interessado nessa leitura. O que eu faço, pessoal? Eu venho aqui, aperto esse botão. Apertei esse botão, saiu uma mensagem aqui em vermelho. Ele fez a gravação no pendrive, exatamente do ponto que eu precisava. Agora, a gente vai fazer uma outra variação aqui. Não me interessei por essa forma de onda. Me interessei por essa. O que eu faço? Venho aqui, aperto o botão. Ele faz a gravação e já transmitiu para dentro do pendrive. Tudo de forma extremamente simples, eficiente e fácil. Bom, feito isso, pessoal, o que eu faço? Eu retiro o pendrive e vou colocar ele no nosso notebook para dar uma olhada na forma de onda. Perceba que é a coisa mais simples. É um toque, tá? Se você não tiver com o equipamento ligado ao PC, não tem problema. Se você precisar de fazer um trabalho, acompanhamento de um desenvolvimento, ou então a documentação de um determinado equipamento de um determinado circuito eletrônico, você coloca o pendrive, faz a captura do que você precisa e está feito. Bom, o que a gente vai fazer agora? Na sequência, a gente vai fazer o sistema de autocalibração desse osciloscópio que a gente ainda não mostrou. O que é o sistema de autocalibração? O sistema de autocalibração é quando você faz uma alteração de ambiente, tá? Esse osciloscópio precisa de ser recalibrado para você ter maior precisão na medida. Para você fazer isso, o que você vai fazer? Você vai colocar ele sem função nenhuma, vai soltar a ponta de prova, simplesmente vai apertar essa tecla recalcua, recalcua, tá? E ele vai fazer o que? Ele vai fazer a autocalibração. Na sequência, a gente vai ver isso daí em operação. Enquanto isso, a gente vai ver aqui na tela do nosso notebook, tá? Então, vai mudar a resolução e que vocês vão ver as telas capturadas. Beleza! Então, agora a gente vai fazer o que? Vai dar uma bela de uma olhada nas imagens que a gente capturou do osciloscópio e armazenou o dispositivo USB. Nem sei porque eu usei o navegador, botão errado. Vamos aqui. Meu computador. Tá aqui, ó. Disco removível. Então, vamos lá? Aqui, ó. Esses arquivos já são das imagens que foram geradas, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada na primeira imagem. E aí você tem a forma de onda que a gente gravou. Vamos olhar a segunda imagem. Extremamente simples. Segunda não. Estamos olhando a esmo. Olha aí, pessoal. Comparar aí com o vídeo que a gente gravou. Tem mais algumas imagens aqui dentro. Vamos ver todas. E para você documentar um projeto, um dispositivo, um circuito eletrônico que você está fazendo uma verificação de funcionamento, ou porque que não saiu exatamente como você planejava. E por aqui você consegue seguir a forma de onda para você rever posteriormente. Extremamente simples. Uma funcionalidade que você não encontra só no osciloscópio da Hantec. A maioria dos osciloscópios digitais tem isso. Como o nosso foco não é falar do produto A ou produto B. E sim falar de técnicas e conceitos para você poder trabalhar e facilitar o seu dia a dia como profissional ou como curioso. Dependendo do seu nível, o nosso objetivo é esse. Não frisar uma marca, mas sim frisar o conhecimento. Então é isso aí, pessoal. Na sequência a gente continua falando sobre osciloscópio na parte de calibração. E qualquer dúvida aí, faça inscrição no nosso canal e entre em contato fazendo perguntas e deixando comentários. Na sequência, a finalização da calibração do osciloscópio. Como tínhamos falado, na sequência a gente vai fazer uma autocalibração do osciloscópio. Essa autocalibração é para quê? Para você garantir uma perfeita medida de acordo com as alterações climáticas. Parece absurdo, mas é extremamente interessante em um equipamento muito sensível. Relembrando, ponta de prova solta. Você vai apertar esse botão aqui, recal. Vai cair nesse menu. Está vendo aqui? Do Self Call, aperta ele e ele avisa que ele vai fazer a recalibração e que é para você não fazer absolutamente nada. Vamos apertar o F5 e ele vai fazer tudo sozinho. O passo que ele vai dar, pessoal, é de 1 a 36 passos. Vamos deixar ele aí fazendo. E na sequência, quando ele finalizar, a gente mostra para vocês. Nesse período não deve ser desligado. E ele vai fazer tudo sozinho. Estamos quase finalizando a calibração. Depois de cerca de quase 4 minutos. Estamos no passo 32 de 36. Se o meu áudio estiver legal, vocês vão escutar o barulho dos relés de comutação interna deles de função. Micro relés. Você escuta um pequeno pleco. Não é o cachorro do vizinho latindo, não. Não sei se vai ficar claro aí no áudio. Essa calibração, pessoal, ela é feita sempre que você tiver uma alteração de temperatura. O manual indica para fazer isso sempre que a sua temperatura tiver uma variação entre 15 a 20 graus de ambiente. Seja positivo quanto negativo. Ou seja, se você está acostumado a trabalhar em uma temperatura de 35 graus, que é um calor violento, quando você vai ligar o seu ar-condicionado, programando o seu ar-condicionado para trabalhar, por exemplo, a 25 graus, a temperatura já baixou uma diferença de 10 graus. Aí existe a sugestão de você fazer a recalibração. Por quê? Porque senão você vai ter diferenças de medições. Então, agora a gente mostrou mais essas facilidades desse equipamento. A gente vai finalizar o vídeo, porque daqui para frente ele só vai dar um reset. E eu sei que ficar olhando para uma tela parada não tem nada de legal se você não tiver informação. Lembrando, faz uma inscrição no nosso canal. A inscrição que você fizer vai dar motivação para a gente colocar mais e mais material e conteúdo. É importante para a gente que você se inscreva, porque é para a gente montar um banco de pessoas que nos seguem e fazer cada dia que passa coisas mais interessantes para ajudar as pessoas no seu dia a dia. Um grande abraço para todos. Até a próxima sobre o osciloscópio.